A CIDADE NO BRASIL 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 AND A VIA INFLUENZA ARE BOTH DRIVEN BY CROWDING IN FACTORY FARMS SO WHICH IS DIRECTLY RELATED TO THE WAY WE PRODUCE OUR MEAT AND FOOD WHICH IS ALSO CONNECTED TO DEFORESTATION SO ESSENTIALLY IT'S ALL CONNECTED AND IT'S ALL ABOUT SYSTEM THINKING AND HAVING A GLOBAL PICTURE OF WHAT WE'RE DOING AND HOW WE'RE BEHAVING ON OUR PLANET AND ESSENTIALLY WITH THIS COVID-19 CRISIS NATURE IS SENDING US A MESSAGE AND IT SHOWS THAT IT'S A GREAT OPPORTUNITY FOR US TO CHANGE THE WAY WE BEHAVE TO CHANGE OUR PRACTICES AND TO LOOK AT HOW WE CAN LIVE AND WORK IN BETTER PARTNERSHIP WITH NATURE BUT HOW CAN WE MOBILIZE SOCIETY, BUSINESS AND POLITICAL LEADERS? YEAH, THAT'S THE ONE MILLION DOLLAR QUESTION I THINK WE CAN DO THAT IN MANY DIFFERENT WAYS AND RAISING AWARENESS THIS IS WHAT I'M TRYING TO DO THROUGH MY VIDEOS AND THIS IS ALSO WHAT PLANETEERS IS GOING TO DO AND ALREADY DOING IS JUST RAISING AWARENESS AND MAKING PEOPLE BETTER INFORMED ABOUT AND BUILDING THEIR CAPACITY AND KNOWLEDGE ON HOW WE ARE BEHAVING ON THE PLANET AND ALL THE THINGS THAT THE IMPACT OF THE THINGS WE'RE DOING ALTHOUGH WE'RE NOT NECESSARILY THINKING ABOUT THEM I THINK IS AN IMPORTANT FIRST STEP AND A NEXT STEP IS TO CREATE MOVEMENTS LIKE THE PLANETEERS ONE TO GATHER PEOPLE TOGETHER AND TO LOOK AT NOT ONLY WHAT INDIVIDUAL ORGANIZATIONS AND GOVERNMENTS ARE DOING BUT HOW WE'RE ALL WORKING TOGETHER TO CREATE PROBLEMS AND HOW WE CAN CHANGE THIS BEHAVIOR DO YOU REALLY BELIEVE THAT PANDEMIC COVID IS AN OPPORTUNITY? I HOPE SO I HOPE SO FOR ALL THAT IT'S A GREAT CHALLENGE AND THAT IT PUTS A LOT OF PEOPLE IN THE WORLD IN A VERY DIFFICULT SITUATION I'M HOPING AND THAT WAS THE MESSAGE IN THIS VIDEO THAT I POSTED A COUPLE OF MONTHS AGO I HOPE THAT IT'S GOING TO HELP US LOOK AT THINGS THAT WE HADN'T BEEN LOOKING AT IN THE PAST AND YOU KNOW THERE'S MANY WAYS TO CREATE CHANGE AND I THINK WHETHER IT'S CLIMATE CHANGE OR THE COVID-19 CRISIS I THINK THAT IF WE CAN AVOID HITTING THE WALL AND GETTING INTO GREAT TROUBLE BEFORE WE ACTUALLY IMPLEMENT THE CHANGE THAT WE NEED TO IMPLEMENT IT'S GOING TO BE MUCH EASIER FOR EVERYBODY AND I THINK UNFORTUNATELY THE PANDEMIC IS AN EXAMPLE OF HOW WE CAN BE HIT IN A VERY HARD WAY AND WE NEED TO AVOID THAT WE NEED TO BE MORE PREEMPTIVE AND TO PLAN BETTER AHEAD OF TIME SO WE AVOID THESE THINGS AS MUCH AS POSSIBLE ALOXONO ROMANHA THANK YOU VERY MUCH JÁ EM PORTUGUES UM GRUPO DE CIENTISTAS FAZ NÃO DESTES VÍDEO MAS SIM DA BANDA DESENHADA UMA FORMA DE TRAIR SOBRETUDO JOVENS PARA O PROBLEMA DAS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS TAMBÉM PARA A NECIDADE DA SUSTENTABILIDADE É INVESTIGADOR DA FACULDADE DE CIÊNCIAS DA UNIVERSIDADE DE LISBOA ESTÁ TAMBÉM AQUI VIA SKYPE GIL PENA LOPS A QUEM AGRADEÇO TAMBÉM A SUA PRESENÇA COMO É QUE NASCHEU ESTE PROJETO E QUE FEEDBACK TEM TIDO OLÁ BOA TARDE GRÁVE PELO CONVITE E MUITOS PARABÊNOS PELO PROGRAMA ESTE PROJETO ENCONCRETO SURGIO NO HÁBITO DE UM PROJETO QUE NÓS Tivemos CÁ EM PORTUGAL QUE CHAMAVA CLIMADAP LOCAL CUJO OBJETIVO ERA CAPACITAR 26 MUNICÍPIOS EM PORTUGAL E LABORAREM AS SUAS ESTRATÉGIAS DE ADAPTAÇÃO ÀS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS E DURANTE O PROCESSO NÓS REALIZÁMOS TÃO BEM O PROJETO QUE HOU ALGUM DINHEIRO QUE SOBROU E NÓS O QUE FIZEMOS FOI PENSAR O QUE É QUE ESTAVA A FALTAR NÓS TÍNHAMOS MUITOS TÉCNICOS MUNICIPAIS MOBILIZADOS TÍNHAMOS AGENTOS DA SOCIEDADE SEVIL EM CADA UM DESSES MUNICÍPIOS E SENTIMOS QUE PRECISAMOS DE ALARGAR ATRAVÉS DOS JOVENS PARA A SOCIEDADE EM GERAL ENTÃO VEI O LIVRO DA REPORTAGEM ESPECIAL CUJO OBJETIVO É LEVAR O LEITOR A VIAJAR POR DIFERENTES MUNICÍPIOS EM PORTUGAL E PARA TER UMA PERCEÇÃO DOS IMPACTOS QUE AS ALTERAÇÕES CLIMÁTICAS TEM ESTES TERRITÓRIOS E QUE FORMAS É QUE NÓS PODEMOS REDUZIR O IMPACT DESSES EFEITOS NA NOSSA SOCIEDADE DOS NOSSOS ECOSISTEMAS O LIVRO TEVE UMA MUITO BOA RECEÇÃO TEM SIDO PUBLICADO E O PRODUZIDO PELOS MUNICÍPIOS E DADO ÀS ESCOLAS E A PREGUNTA PODE SER O PORQUÊ DE UM LIVRO DA ANIMAÇÃO A QUESTÃO É QUE A NOSSA MEMÓRIA NÃO FUNCIONA APENAS POR MEMORIZAR DADOS MAS GOSTA DE HISTÓRIAS E A NOSSA CAPACIDADE DE NOS MOBILIZARMOS COMO UM CORRETIVO NECESSITA TAMBÉM DE HISTÓRIAS NECESSITA DE UMA NARRATIVA E DAÍ O PORQUÊ DE UM LIVRO DE BANDA DESENHADA QUE É BASEADO EM 95% EM REALIDADO HÁ ALGUM DESAFIO AGORA ATUALMENTE EM COLOCAR O LIVRO NAS LIVRARIAS POR QUESTÕES TÉCNICAS E JURÍDICAS HÁ O QUE EU QUERO QUER OU TRAPASSAR MAS A BOA NOVIDADE É QUE OS PRÓXIMOS PROJETOS QUE NÓS TEMOS TIDO TEM ESTADO A PROMOVER NOVOS LIVRO DE BANDA DESENHADA EM ESCALAS DIFERENTES E COM OUTRAS TOMÁTICAS QUE TAMBÉM PODEMOS AQUI ABORDAR NESTA REPORTÁGEM SOBRA INTERESTANTE Gil, mas desse feedback que têm tido tem-vos sido dito que essa narrativa construção de uma história de imagens torna-me mais perceptível estes temas tão complicados? Sim, temos tido algum feedback de professores a comentarem que os alunos levam um livro de banda desenhada num dia e no dia a seguir estão a falar sobre estes aspectos sem o professor ter dado um minuto e a verdade é que há sempre um ou outro aluno que tem um parente a viver naquele município ou toda a escola está nesse município e portanto há uma relação pessoal pessoa-território pessoa-natureza como também foi repetido aqui pelo Alex atrás que acaba por mobilizar a atenção dos leitores e neste caso dos estudantes para estas temáticas e acender o fogo de é preciso fazer algo e esse tem sido um feedback muito grande por parte da comunidade escolar. E essa noção de que é preciso fazer algo nota de alguma forma que tem ganhado o fogo a força agora que estamos a viver em clima de pandemia? Sim, eu creio que já os órgãos já estavam muito mobilizados com os Fighters for the Future e outras entidades o Eccision Rebellion e outros eu creio que o Covid o que trouxe foi além de ter trazido tempo para as pessoas poderem dedicar alguma leitura a perceber o que é que está a passar um bocadinho melhor porque estamos todos isolados um lockdown em casa também trouxe outras duas componentes que foi uma pessoa não podendo sair do seu sítio onde habita torna muito mais propensa a relacionar-se com quem habita com ela e com as questões que o seu território tem porque não passamos o dia todo a morrer-nos de sítio para sítio portanto o livro de banda desenhada foi solicitado várias vezes assim como eu gostaria de ter terminado este segundo livro de banda desenhada antes do Covid porque saberia ia ser bastante livre durante esta temporada Gil, mas se estes livros ajudam a mobilizar os jovens como é que se pode mobilizar também a sociedade em geral os próprios líderes políticos? pronto isso aí o Alex começou a trazer essa componente ou seja a questão da consciencialização sobre esta questão depois há para mim trabalhando com decisores e somente ao nível local é preciso mostrar-lhes que este problema é sistémico e que mesmo que hajam fundos temáticos específicos que eles devem ser integrados numa estratégia a curto, médio e longo prazo e daí também diria que a função também da Plana Tears é mostrar este sistema sistémico esta visão sistémica e para onde é que ela poderá ir e depois também trazer alguma confiança aos decisores que já há casos que estão a ser implementados e que já foram implementados nas quais algumas destas destes projetos algumas destas destas temáticas já foram resolvidas ou caminhos foram feitos dos quais nós podemos aprender eu por exemplo co-fundei a Ecolise que é uma que é uma associação europeia cujo objetivo é favorecer a troca de experiências e conhecimento de iniciativas comunitárias com foco na sustentabilidade e na ação climática e nós aprendemos eu fiz um relatório que foi publicado ano passado que há ecovilas por exemplo que há mais de 50 anos que existem e que têm trabalhado sobre este tema de como viver com os recursos locais por exemplo e que têm pegadas carbónicas por exemplo 50% abaixo de populações que habitam a menos de 5 km de distância e eu tenho sentido que trazer esta informação para os decisores que não é um salto no abismo que é possível também apoiá-los nesta caminhada que eles não sintam que o risco está só do seu lado e que não há exemplos ou competências e eu creio que a Plana Tiros uma das coisas que está a fazer é trazer essas competências visíveis para dar oportunidade aos decisores de poderem contratar trazer e implementar as soluções que são necessárias. Sr. Penha Lopes agradeço também as suas declarações estas suas ideias sobre como é possível ou como podemos vir a fazer esse apelo junto dos jovens mas não só ora este movimento de propagar de difundir as causas ambientais merece também atenção no Brasil o empreendedor social tem criado jogos para precisamente mobilizar os jovens dos 13 até a idade adulta até aos 30 anos para de alguma forma resolver desafios e um desses desafios foi precisamente a Covid-19 num jogo que foi recentemente lançado. Edgar Gouveia Júnior também está connosco aqui no Planeteers via Skype. Muito boa tarde Edgar. Que jogos são esses e onde têm sido jogados e que adesão têm tido em especial esse que está relacionado com a Covid? Boa tarde é um prazer estar com vocês falando por outro lado do Atlântico sim esses jogos são os jogos cooperativos comunitários eles são jovens em que a gente desafia os miúdos os adolescentes e os jovens a se juntarem em grupo brincarem de super-heróis e mobilizarem seus amigos e as suas comunidades a fazer essas transformações nos seus bairros nas suas cidades então são jogos na verdade de uma cidade inteira de um bairro inteiro mas quem lidera são as crianças e os jovens então a gente usa esse ambiente lúdico esse brincar de super-heróis para eles localizarem escolherem quais são os problemas do seu lugar que eles querem resolver encontrarem por si mesmos quem são os parceiros quem são os sábios locais e também por si mesmo encontrar soluções na internet então é um jogo que a gente não ensina mas eles aprendem então como é que eu me viro o que tem disponível ao meu redor e à minha disposição às vezes ao meu redor no meu bairro às vezes no meu celular no meu mobile e depois eles tem que também faz parte do jogo mobilizar o máximo de ajuda possível os recursos locais o jogo eu costumo dizer que são quatro Fs é fast, free, fun e fantastic tem que ser rápida soluções tem que ser rápidas tem que ser divertidas não vale colocar a mão no bolso o resultado tem que ser fantástico tem que ser uma solução espetacular eles adoram essa provocação e saem brincando no bairro para poder fazer isso os jogos assim os jogos são muito importantes para a gente a gente percebeu que há uns 10 anos atrás a gente começou a perceber com a entrada na internet e com a velocidade que as crianças estão aprendendo as coisas eles iam começar a entender os problemas do mundo e sofrer com isso então a gente mais ou menos previu que ia começar a acontecer umas gretas por aí que iam ver o que estava acontecendo ficar muito preocupada e ter que começar a fazer alguma coisa para mudar e o nosso medo é que eles iam fazer essa coisa para mudar imitando os adultos marchar, fazer greve brigar, reivindicar se sacrificar trabalhar duro e a gente acha concordo com a Greta que não está justo a Greta fala isso eu tenho 13 anos de idade 14 anos de idade eu deveria estar brincando com as minhas amigas não tinha que estar me preocupando com o clima vocês adultos tinham que estar cuidando da gente mas já que a gente não está cuidando com a velocidade que precisa e eles estão descobrindo tudo o que está acontecendo que a gente não consegue mais proteger nossas crianças de notícia a gente acha importante criar um espaço de fantasia como o filme A Vida Bela e se a gente ao invés de só chamar eles para marchar para fazer greve eles puderem brincar de resolverem juntos esses problemas e criar uma grande rede não só local no seu próprio país mas no mundo inteiro uma grande rede de times de jovens que começam a olhar para o problema do seu lugar começar a resolver isso e se eles fazem isso localmente eles podem fazer juntos acaba sendo globalmente sendo que de alguma forma os jovens ficam mais empenhados nessa resolução dos desafios que lhes vai colocando porque estamos a falar de jogos porque estamos aparentemente a falar de uma brincadeira exatamente assim todos nós crianças de qualquer idade sempre sonhou em ser super herói e na verdade a gente sabe a gente descobriu com os jogos o jogo está baseado na ideia de que todos nós temos uma versão ordinária no bom sentido dela que é o que a gente faz no dia a dia que é a nossa versão que a gente está acostumado e temos uma versão extraordinária que é aquele momento na nossa vida que a gente percebeu que a gente fez alguma coisa que nem a gente esperava assim nossos amigos foram assustados a família começou a bater palma o que está acontecendo né então todos nós temos essa versão extraordinária que a gente ocupa há muito pouco tempo da vida aí o jogo convida você a desafiar a despertar essa versão e porque é um jogo porque é uma brincadeira porque é um desafio é uma jornada a gente não tem medo disso ah não não tem qualidade a gente sai desse lugar do que a gente aprendeu o que a gente não é não tem não sabe não consegue não pertence né que a gente fala muito de 12 anos que mobilizaram a cidade inteira para limpar uma lagoa restaurar uma praça enfim construir uma creche então o que acontece a sociedade não consegue resistir ao apelo de crianças chamando a gente para fazer a mudança que a gente já sabe tem que fazer isso naturalmente vai para os políticos da cidade isso naturalmente vai para a televisão a televisão adora mostrar crianças e jovens fazendo coisas que ninguém imaginava que não é para o jovem fazer isso acaba influenciando políticas públicas inicia mobilizando políticos e sempre tem que aparecer lá o prefeito sempre vai vai o governador né quer promover isso e acaba se tornando políticas públicas também mas partindo por essa voz por esse apelo né muito poderoso que é de um jovem chamando a sociedade que é um apelo que depende que a Greta faz o tempo inteiro né ela sai para times né uma das pessoas mais influentes do mundo uma das outras de 14 anos porque porque a sociedade ouve o que nossos jovens estão pedindo Edgar Gouveia agradeço este seu comentário também esta ideia de um apelo irresistível que os jovens vão lançando e que depois é um apelo que acaba por ser abraçado pela sociedade em geral António porque é esse o principal desafio porque estamos a educar os mais novos mas a nossa intervenção em prol do ambiente tem de começar também com os mais velhos porque não há tempo a perder não podemos esperar que os mais novos cresçam e que só a partir daí é que cede atenção à sustentabilidade ao ambiente isto sabe eu dirijo hoje uma NGO internacional de origem sueca que há 30 anos atrás iniciou uma movida de toda a sociedade sueca para a sustentabilidade e não é por acaso que uma Greta Thunberg existe é porque toda a sociedade foi educada na altura com livros de brochuras etc com cientistas 50 cientistas ensinarem a sociedade sueca e portanto este tipo de movimento que começa a... não é surpreendente à luz daquilo que acontece não no país temos temos é que fazer esse tipo de movida e começar com crianças de idade bastante jovem eu diria 8 anos se calhar é um bom é um bom ponto de entrada terceiro ano para o quarto para poderem logo fazer atividades a seguir etc temos tido conversas com líderes de escolas exatamente para falar sobre esses assuntos e sobre esta oportunidade tremenda devo-lhe dizer que nós estamos envolvidos num enorme programa de transformação para a década e vamos junto dos territórios para iniciar um programa de transformação e esses territórios querem exatamente que nós venhamos a trazer esse conhecimento como este que estamos aqui a difundir de forma clara conhecimento lúdico simples fácil para todos os tratos de jovens de estudantes para a população em geral e depois as pessoas dos negócios também os empreendedores etc mas comecemos pela própria sociedade e pelos estudantes António também quero aproveitar esta oportunidade para fazer mais algumas perguntas a estas três pessoas que na realidade encarnam aquilo que diz não é de tornar todo este conhecimento apelativo exatamente começava por dizer aqui antes de virar para o Alex que o Alex é uma pessoa que conheço há muitos anos exatamente no âmbito desta organização de tipo de origem sueca ele estava no Canadá e depois nós em Portugal o trabalho dele é um trabalho extraordinário então eu vou agora mudar em inglês para dizer Alex primeiro de tudo muito obrigado por todo o seu maravilhoso trabalho Alex tem 2,5 milhões de views em termos de animais no âmbito de animais e 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 vamos pedir a Alex para fazer vídeos customizados para os territórios em que estamos envolvidos. Alex, como você vê nosso movimento? Como podemos trazer essa ambição para os territórios, para as pessoas? Qual é a sua experiência? O que você recebe de pessoas que usam essas coisas? Obrigado, António. Eu acho que há algumas coisas que são muito importantes sobre o Planeteers Program. O primeiro é que é um programa de transformação. E o que nós precisamos nesse ponto, e isso é o que eu estava alluding a um pouco earlier sobre a Covid-19 crisis, o que nós precisamos é transformação, não apenas incremento, não apenas fazer um pouco menos mal. Nós precisamos mudar de forma que nós pensamos e fazer coisas, e precisamos trabalhar de forma estratégica para o sustentabilidade. E é uma das coisas que o Planeteers Programme oferece. É baseado nesse framework que você já falou sobre, e é baseado em uma long-term vision no futuro. Eu acho que é uma visão de 2059 para Portugal, para Portugal, para Portugal, e trabalhar hoje, estratégicamente, fazendo tudo que nós possamos hoje, para conseguir uma visão de sustentabilidade. E isso é muito importante, porque nós não podemos apenas continuar fazendo e fixando problemas a dia-to-day basis e esperamos que tudo vai ser bem no final. Nós precisamos trabalhar de forma estratégica para conseguir os resultados que nós esperamos conseguir. E isso é algo que eu aprendi antes de fazer vídeos de animais. Eu estava trabalhando como um sustentabilidade advisor com um não-profit, um internacional não-profit, chamado The Natural Step. E trabalhando com empresas e comunidades, é uma das coisas que eu aprendi, é que você precisa de um plano, e você precisa de uma long-term plan, e você precisa de poder fazer suas decisões baseada em um verdadeiro, sustentabilidade do futuro. E eu acho que o Planeteers pode trazer para que todos vocês entendam, e isso é muito importante. E eu acho que o primeiro passo para isso, é algo que o Antônio mencionou antes, é construir todos os capazes, para que todos entendam esse plano, esse modo de planejar um futuro para um futuro sustentabilidade. E eu acho que esse programa de TV, e, hopefully, alguns de meus vídeos, se eles são traduzidos em português, que podem ajudar a construir a capacidade de pessoas em Portugal, e ter mais conhecimento sobre como usar todas essas ferramentas. Alexandre Mayen, thank you very much again. António, é preciso um plano, como dizia o Alexandre, de um plano a longo prazo, mas é preciso atopar já muito rapidamente. É preciso um diálogo entre a visão de longo prazo. O Alexandre estava a apontar o próprio vídeo do Planeteers, em que uma atriz parte de 2059 e fala de um futuro plenamente sustentável e que salvámos. E projeta no presente, olha para trás 40 anos atrás, vê-se como uma jovem e vê o ponto de inflexão que foi o Planeteers em 2020. Isto é muito... Lisboa, capital europeia verde, não é? É importante também lembrar-se isto. E quem está também a trabalhar em Portugal, em prol destes ensinamentos, é também o Gil Penhalopes. António, queria-lhe também colocar uma questão. Gil, bom, e partilhamos se calhar desta questão do backcasting de um futuro plenamente sustentável e de utilizar lentes sistémicas, de que falava o Alex, e levantava aqui a questão ao Gil, e agradeço imenso todo o apoio que o Gil nos está a dar, a este movimento, e que nós contamos fortemente com o Gil como parceiro e com todo o seu ecossistema. Queria levantar a questão, Gil, como é que tu vês neste momento a questão toda desta nova comissão, o subir a fasquia para a Europa e, obviamente, para Portugal? Como é que tu vês neste momento este aquecer, digamos, de pressão e de uma certa movida, não é? Apesar de todo este cenário em que estamos neste momento, mas como é que vês esta possibilidade de irmos em direção a um 2030 consideravelmente diferente do atual? E como é que isto pode ser tudo feito, posto em prática, com as próprias bandas desenhadas, etc? Sim, eu gato pela pergunta. Eu considero que estamos num momento fulcral, em que não só a Comissão Europeia já tinha feito um pedido pelo Green Deal, considerava que a sustentabilidade e a ação climática vão ser a prioridade, e eu considero que o Covid só deve mostrar que é ainda mais prioritário esta visão e este caminho deve ser, porque está a tocar num ponto fulcral de muito do processo não sustentável, que é de como a economia nos faz funcionar. Portanto, se nós conseguirmos manter esse foco e centrar-nos de como é que podemos relançar uma economia que nos faz ir, além da visão que a própria Comissão Europeia coloca-nos, porque eu considero que ainda, em grande parte, é incremental, eu diria que há várias temáticas, várias áreas, onde temos que promover a transição ou transformação na própria narrativa da Comissão Europeia, nas estratégias, nas políticas, nos objetivos, etc. E, portanto, eu creio que estamos em terreno fértil para que eventos e processos transformativos, como a Planative, se possam moldar estas políticas, estes focos, estes financiamentos, durante a próxima década, para eles irem do sustentável para o regenerativo, ou seja, em que os indicadores do sistema ecológico, social e económico sejam vistos integrados, eles não estão separados em áreas diferentes, eles estão, dependem uns dos outros, a economia depende da sociedade, a sociedade depende do ecossistema, e ter uma economia que bate em todos e nos leva para uma sociedade, como a participante do vídeo da Planet Ears, em 2059, já consegue olhar para trás porque viu que fizemos todo esse processo. E creio que também que devemos dar e confiar, depois também de capacitar, mas também trazer o conhecimento local, o conhecimento ancestral, as práticas que eu tenho encontrado no território, que é importante mais do que capacitar a perceber o que é que as pessoas e as comunidades se querem tornar também. E isso na visão da sustentabilidade ou da regeneração além 2030. Gil Panha Lopes, agradeço também esse seu alerta para uma visão de uma sociedade que poderemos vir a ter daqui ainda a alguns anos. António, não será para já, mas é isso que nos traz aqui todos os dias a mais uma edição do Planet Ears Home Gathering. Agradeço a sua presença novamente, um bom resto de tarde para si. Quanto a nós também, ficamos por aqui neste episódio do Planet Ears. Tenham uma ótima tarde, bom fim de semana. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho